O programa Rolim Notícias da data de hoje vai entrevistar o pré-candidato a deputado federal aqui do estado de Rondônia, Samuel Costa, 32 anos de idade, ele que é da capital Porto Velho e hoje está visitando a nossa cidade e vai conversar com a gente um pouco sobre a sua vida profissional, pessoal, a sua experiência na política também. Porque Samuel Costa é jovem, como eu falei, apenas 32 anos de idade, mas já tem, assim, uma experiência bastante grande e disputou, inclusive, a prefeitura da capital Porto Velho. Bem-vindo à programação. Samuel, fala um pouco pra gente dessa sua visita na nossa cidade. Gilane, primeiramente é um prazer imenso estar participando aqui do teu programa, que é líder de audiência, Rolim Notícias. A gente vamos saudar todos os profissionais, colegas de imprensa, também jornalista. É motivo de alegria estar podendo apresentar um pouco das nossas ideias, das nossas propostas. Eu penso que no momento adequado a população rondonhense, seja do Eixo do Madeira, do Vale do Anari, da 429, da Zona da Mata, do Coinsul, da Grande Arquemes, vai fazer um verdadeiro exercício de reflexão e priorizar pessoas que verdadeiramente atendam a demanda do nosso povo. A gente viu que durante a pandemia não houve uma fiscalização efetiva por parte dos deputados federais, dos senadores, que deveriam ser os guardiões fiscais do erário e aí, certamente, a posteriori, ficará evidenciada mais do que nunca eventuais malversações do recurso público. Muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, falecendo amígua, sem ter o mínimo de dignidade. Enquanto isso, os deputados aqui do nosso Estado, quase a maioria deles, absolutamente, se preocuparam com o orçamento secreto, que nada mais era do que a distribuição de emenda parlamentar, que é uma função atípica. Se tivesse cumprido com sua função mandamental, com o juramento que fizeram, quando tomaram posse no dia 1º de fevereiro de 2019, que era de fiscalizar os atos do governo federal, certamente a matança teria sido menos como foi danosa. E a gente faz um apelo aqui para que toda a população aqui da região, em especial Rolim de Moura, possa estar conhecendo a vida pregressa de cada um dos pré-candidatos, que todos agora vão se apresentar como o aroto da moralidade, pessoas de boa índole, mas o mais importante do que ter boa vontade também, Gi, é o indivíduo pré-candidato, seja ele a qualquer cargo eletivo, ter conhecimento técnico. Faz-se necessário uma ampla discussão em diversas reformas, por exemplo, revogar a reforma da Previdência, revogar o desmonte da CLT, que tira o direito do trabalhador, menospreza ele e coloca ele em uma linha de extrema pobreza. Muito tem que se falar aqui, principalmente no nosso Estado, sobre ser patriota. Vai ser patriota é colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro plano, em um país autossuficiente em alimentos como o nosso. Maior exportador de comida, terceiro maior produtor de alimentos do planeta. A gente tem 118 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, quase 20 milhões de irmãs e irmãs passando fome, é uma selvageria sem precedente. Durante a pandemia, os ricos ficaram mais poderosos e a classe média tornou-se pobre e o pobre tornou-se miserável. Então, a gente precisa fazer uma autocrítica e priorizar bandeiras que verdadeiramente venham atender o interesse do nosso povo. Se não, vejamos, só sabia, Gil, que somente o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não cobram imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Enquanto isso, o trabalhador que recebe pouco mais de 4 salários mínimos é deduzido na fonte de pagamento dele 27% de imposto de renda. Então, isso é dar um tapa na cara. Eu penso que passou da hora da gente priorizar inúmeras pautas, dentre elas a reforma tributária. Fala para a gente também sobre a sua vida profissional e, como eu falei, sobre a sua experiência na política dos outros cargos já concorridos. Então, Gil, eu particularmente tive a oportunidade de ser filho de professores. Nasci em classe média, mas aos 32 anos da minha vida, metade foi estudar o Direito. Tive a grata satisfação de poder me graduar, fazer algumas especializações. Está concluindo agora o meu mestrado e eu me sinto preparado para estar representando o povo do meu Estado. Agora, nós tivemos algumas participações em eleições e eu sempre costumo dizer, Gil, se for para um dia nós temos a oportunidade de servir a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país, a gente quer ser eleito através de um pacote de 10, que com muita clareza, muita objetividade, quando o eleitor ou a eleitora depositar esse voto de confiança e assim a gente chegar, se Deus permitir, e o povo do nosso Estado, através do voto que é uno, indivisível, universal, após as convenções, se o nosso nome, em caso, venha a ser homologado nas convenções, a gente pretende verdadeiramente não frustrar o eleitor, porque muito tem que ser apegado, Gil, em discurso populista, seletista, carismático, onde pela madrugada aconchava os escusos, pela manhã faz a defesa intransigente do trabalhador. E quando vem a pauta bomba, que é o momento a qual o povo brasileiro, o trabalhador assalariado, mais necessita, ele é apunhalado. Então, se for para a gente frustrar as pessoas que assim vier futuramente, quem sabe, depositar esse voto de confiança, a gente espera que a gente possa verdadeiramente atender na íntegra, perfeito, só Deus, a gente é filho dele. Mas eu acho penoso, danoso, espantoso ver pessoas que, a outra hora, apunhalaram o trabalhador e agora dizem, pelo menos da boca para fora, que fizeram. Então, a gente não pode se apequinar com essa distribuição de emendas de orçamento secreto, porque nada disso é benéfico para uma democracia. E a gente espera verdadeiramente que o povo rondonhense, o povo brasileiro, possa fazer a melhor opção, ou se não for o caso da melhor opção, fazer aquela opção menos nociva ao nosso povo.